Sabemos, dos vídeos anteriores, como a luz se comporta quando sai de um meio, onde se propaga com uma menor velocidade, para outro meio, onde se propaga com uma velocidade maior. Considerem este raio luminoso a sair de um meio, onde a sua velocidade é menor. Estou a traçar a perpendicular. Isto é o seu ângulo de incidência. Uma maneira de pensar sobre a refração deste raio é pela analogia com a trajetória de um carro. Imaginem que um carro estava a vir de um meio mais lento, onde o atrito é menor, para um meio mais rápido, onde o atrito é menor. Imaginem que é como se o carro estivesse a passar da lama para a estrada. Se o carro estiver a andar na direção deste raio, os pneus do lado esquerdo vão sair da lama antes dos pneus do lado direito e vão conseguir andar mais rápido por causa disso. Isto vai fazer com que a direção do carro se desvie para a direita. O carro vai passar a andar nesta direção. E este ângulo? Este ângulo é o ângulo de refração. Se este meio for mais lento que este, se o meio de cima for mais rápido, vamos ter que a amplitude de θ2 é maior que a amplitude de θ1. O que eu quero explorar neste vídeo é o seguinte. Será que existe algum ângulo de incidência, dependente dos dois meios onde a luz se propaga, cuja amplitude seja suficientemente grande para que o ângulo de refração resultante seja igual a 90 graus? Nós sabemos que este ângulo é sempre maior que este ângulo. que o ângulo de refração é sempre maior que o ângulo de incidência quando a luz passa de um meio mais lento para um meio mais rápido. Será que existe algum ângulo se a luz incidisse nesta direção com o ângulo de incidência θ3? Existe algum ângulo θ3 de amplitude suficientemente grande para que o ângulo de refração resultante seja igual a 90 graus? Para que a luz nunca chegue a escapar para um meio mais rápido? E se o ângulo de incidência for maior que θ3, imaginem que este raio incidente com um ângulo de maior amplitude que θ3, a luz nem sequer se propaga ao longo da interface, não há dúvida que não se vai escapar para o meio mais rápido. A luz vai ser refletida, vem para trás. Vai acontecer algo chamado reflexão total interna. Para sabermos quando a reflexão total acontece, precisamos de saber a amplitude do ângulo de incidência θ3, para a qual vamos ter um ângulo de refração de 90 graus. Para que ângulo θ3 temos um ângulo de refração de 90 graus? E este ângulo de incidência vai chamar-se ângulo crítico. Para um ângulo maior que o ângulo crítico, não vai haver refração. A luz não se vai escapar do meio lento, vai ser refletida de novo para o meio lento na interface. Vamos tentar calcular o ângulo crítico neste seguinte exemplo. Imaginem que um dos meios é água. Isto é água e tem um índice de refração de 1,33. Aqui em cima existe ar. E ar está bastante próximo de vácuo. Vimos que o índice de refração do ar é 1,00029, mas para simplificarmos vamos assumir que o índice é igual a 1. Para uma situação onde a luz está a sair da água, para um raio luminoso que está a sair da água, quero calcular um certo ângulo crítico, vou chamar-lhe θ crítico, cujo ângulo de refração correspondente é igual a 90 graus. Para ângulos com amplitude menor que este ângulo crítico, a luz vai escapar-se da água. A luz passa para o ar. Para o ângulo crítico, a luz propaga-se ao longo da superfície. E para ângulos de incidência maiores que o ângulo crítico, vai ocorrer reflexão total. Vamos então pensar sobre a maneira de calcular a amplitude deste ângulo crítico. É só preciso aplicar a lei de Snell. O índice de refração da água, 1,33, vezes o seno do nosso ângulo crítico, seno de θ c, vai ser igual ao índice de refração do ar, que é igual a 1, vezes o seno deste ângulo de refração, vezes o seno de 90 graus. Qual é o seno de 90 graus? Precisamos de pensar sobre o ciclo trigonométrico. Desenhei aqui o círculo trigonométrico, andamos 90 graus e estamos no eixo das ordenadas. O seno lê-se neste eixo, no eixo dos y, e o raio do círculo trigonométrico é igual a 1. A coordenada y, quando estamos aqui, é igual a 1. Por isso, este seno vai ser igual a 1. Agora, podemos dividir os dois lados da equação por 1,33. E obtemos que o seno do nosso ângulo crítico vai ser igual a... Este produto é igual a 1. Vai ser igual a 1 sobre 1,33. 1,33. Se quisermos generalizar, isto vai ser o índice de refração. Isto é igual ao índice de refração do meio mais rápido. Índice do meio rápido. Nr. Isto é igual ao índice de refração do meio mais lento. Vou chamar-lhe índice do meio lento. Nl. Porque o seno de 90 graus, isto vai sempre simplificar-se para 1, quando estamos a calcular o ângulo crítico. Antes de ir buscar a calculadora, podemos achar o arco seno dos dois lados da equação. E obtemos que o nosso ângulo crítico vai ser igual ao arco seno de 1 sobre 1,33. Vamos buscar a nossa TI-85. Aqui está ela. Portanto, queremos calcular o arco seno de 1 sobre 1,33. E obtemos 48,75. Vamos arredondar para 41,8 graus. O nosso ângulo crítico, a amplitude do ângulo crítico é igual a 48,8 graus. Esta amplitude é 48,8 graus. O que quer dizer que se tivermos luz a propagar-se na água e a incidir na superfície de separação, água-ar com um ângulo incidente de amplitude maior que 48,8 graus, maior que 48,8 graus, a luz não vai refratar-se, não vai escapar para o ar. A luz vai ser refletida na interface. Se o ângulo de incidência for menor que 48,8 graus, a luz vai ser refratada. Um raio luminoso com este ângulo de incidência vai escapar-se da água e refratar-se. Se o ângulo de incidência for igual a 48,8 graus, uma amplitude um pouco arredondada, o ângulo de refração vai ser igual exatamente a 90 graus e a luz vai propagar-se ao longo da superfície da água. Aliás, é assim que funcionam os cabos de fibras ópticas. Nos cabos de fibra óptica, podem quase imaginá-los como tubos de vidro, os ângulos de incidência da luz que está a ser transportada são suficientemente grandes para a luz estar sempre a ser refletida na fibra óptica. Isto é o raio luminoso que se propaga a um ângulo maior que o ângulo crítico. Por isso, em vez de se escapar para o ar ou uma envolvente, o raio está sempre a ser refletido dentro do tubo de vidro, o que possibilita o transporte da informação luminosa. Espero que tenham achado o vídeo interessante.